Salve, salve galerinha! Hoje estamos aqui na loja Comendador da Avenida Iraí, número... 563 Onde vete a gente por aqui, o look de hoje é esse aqui, galera Tá bom, galera? Dá uma filmada no look de hoje aqui, Josiane Pra ver aqui como é que tá o look que ficou aqui na loja Comendador Olha lá! Ele tá levando um look completo com uma bermuda da Lacoste Uma camiseta básica da Lacoste por apenas R$ 99,90 Olha, galerinha! Passa aqui, confere, roupa de qualidade, procura aqui a nossa amiga aqui, ó Josiele Josiele, aqui na Avenida Iraí, número... 563 A gente se veste por aqui, ó, galerinha! Se precisou de um look legal aqui, ó Vai tendo tudo por aqui, ó Tá bom, galerinha? Um bom domingo a todos, fiquem com Deus e até, Josiane, até... A próxima A próxima Olá, galerinha! Um bom domingo pra vocês aí Olá, tudo bem?